Antes do Campeonato Paranaense começar, eu cheguei aqui nesse canal, nessa mesma cadeira, nesse mesmo lugar e falei o seguinte pra vocês, o título é maneiro e acho que o Atlético ele deve lutar pra ser campeão paranaense no ano do centenário e acho que o Atlético ele tem que lutar pra ser campeão de tudo no ano do centenário mas uma grande conquista, talvez a maior conquista é o Atlético tirar bons jogadores do Campeonato Estadual é o Atlético, olhar pros jogadores que não vêm sendo utilizados, jogadores da base, jogadores que vinham sendo emprestados jogadores secundários desse elenco do Atlético e tirar um proveito maior deles fazer esses caras eles virarem reforços e quando eu digo reforço, eu não tô falando jogadores da primeira prateleira do elenco do Atlético eu tô falando, por exemplo, uma segunda, terceira opção de ponta um jogador que pode ser lateral esquerdo, pode ser meia ou mais uma opção na zaga e acho que o Campeonato Paranaense ele tá sendo muito legal pro Atlético nesse aspecto óbvio que entraram os jogadores da base que a gente olha e a gente fica muito receoso se vão conseguir acompanhar o ritmo da temporada, o nível da temporada eu não sei se o Danielzinho vai conseguir acompanhar o ritmo da temporada eu não sei nem se o Jader vai conseguir acompanhar o ritmo da temporada e olha que o Jader era o jogador que eu mais apostava minhas fichas eu acreditava que o Jader de todas essas opções que a gente tá falando seria o jogador que teria mais brilho mas, às vezes, a gente escreve certo por linhas tortas a gente vê esse potencial, mas não necessariamente nos jogadores que a gente destaca num primeiro momento e eu acho que depois de seis jogos a gente entende que o Osório ele não vai deixar ficar no Campeonato Paranaense jogadores como o Léo Link, jogadores como o Lucas Beleze, jogadores como o Vinícius Cauê e principalmente o Julimar acho que pra rotação, que eu acredito que vai ser algo que vai ser uma realidade do Atlético até o final da temporada o Atlético ganhou três boas opções que o Léo acho que já estava estabelecido e a gente vai falar do impacto dessas opções de como esses jogadores estão se comportando bem nesse início de ano e como eles podem ajudar o Atlético até o final vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal agradecer, obviamente, a KTO, que é a nossa parceiraça aqui no canal Três Pontos e vamos falar sobre a base do Atlético o torcedor do Atlético não reclama que a base não rende frutos não rende frutos, não rende frutos acho que de alguma maneira o torcedor ele também tem que estar aberto pra receber a base o torcedor ele também tem que estar entendendo que contar com o jogador da base faz parte de um processo de desenvolvimento, de crescimento, de melhora por exemplo, no último Campeonato Brasileiro que o Palmeiras é campeão jogadores como o Naves, como o Garcia, como o Fabinho que não são, por exemplo, um entre que dá vida foram jogadores muito importantes pra, em algum momento, poupar um Zé Rafael em algum momento, poupar um Mike em algum momento, poupar um Gustavo Gomes sabe, então assim, se o Julimar puder jogar um jogo de Campeonato Brasileiro jogar bem e poder descansar em algum momento um Canob ou se o Vinícius Cauê puder jogar por dentro e fazer uma dupla de volante com o Eric e também dar uns minutos de descanso ao Fernandinho cara, tá valendo tá valendo e acho que esses garotos estão mostrando um bom futebol pra isso e nessa fala individual que eu vou trazer dos três jogadores eu queria começar falando sobre o Vinícius Cauê, cara porque foi um jogador que eu já critiquei e é um jogador que eu acho que vem dando uma resposta muito legal até por dar uma resposta fora da posição dele o Vinícius é um lateral um lateral que a gente terminou na temporada passada acreditando que poderia ser uma terceira opção em relação a Esquivel e Fernando que naturalmente são superiores a ele continua jogando como lateral mas no posicionamento do esquema do Juan Carlos Osório é um jogador pra atuar pela esquerda no meio campo um interno, como diz hoje, no mundo da bola e acho que o Vinícius ele consegue nessa posição fazer com que o melhor do jogo dele seja potencializado, seja mais visto e qual é o melhor do jogo dele? o passe o passe do Vinícius Cauê é muito bom talvez como lateral a gente tenha uma imagem pior do Vinícius Cauê porque ele não é aquele cara de ultrapassagem porque não é aquele cara de chegar no fundo era um cara que qualificava a saída de bola chegava numa zona intermediária e gerava bons apoios mas ele como meia ele vai estar ali numa zona de sempre necessitar quebrar linha sempre necessitar tascando a bola pra um ponta sempre necessitar estar procurando usar pele na entrelinha mais perto da área então acho que o Vinícius ele vem fazendo esse papel muito bem teve até uma bola que ele finaliza com um certo perigo natural quando ele está numa faixa mais central ele acaba estando mais perto do gol e o Vinícius mostra muita coragem pra jogar já teve partidas bem ruins nesse campeonato estadual mas acho que cada vez cresce mais jogando por dentro e acho que se nesse esquema o lateral esquerdo virar um meio campista como o Osório está buscando acho que o Esquivel vai se dar muito bem mas por exemplo vejo o Vinícius se adaptando melhor que o Fernando o Fernando jogando talvez um pouco mais à frente como um ponta esquerda e o Vinícius dando essa sustentação como lateral, meio e esquerdo acho que pode ser bem interessante é um jogador que vem fazendo meu olhinho brilhar bem lapidado e acho que o Osório até por gostar muito de jogadores canhotos vai ter essa atenção especial no Vinícius Cauê outro que está indo bem acho que a concorrência vai fazer ele ter um lugarzinho um pouco mais discreto dentro do elenco mas querendo ou não é uma peça que por exemplo a gente evita contratar um outro zagueiro e acho que a gente sai na frente do que a gente tinha na temporada passada quando a gente tinha o Matheus Felipe ocupando essa posição de terceiro zagueiro é, terceiro zagueiro sexto zagueiro do elenco que é o Lucas Beleza cara, bom no passe já participou de dois gols rápido, bom nas antecipações eu... a gente está em alguns jogos você vê o Beleza até pela volta do Thiago pela volta do Pedro Henrique mas acho que o Beleza também está fazendo muito bem o seu papel em outro vídeo a gente já tinha destacado ele e o Julimar, cara partida muito boa contra o PSTC, né gol, assistência e uma esperança de um Julimar cada vez mais influente eu acho que o Julimar ele se encontrou mais pela direita do que pela esquerda e às vezes até mais pela direita do que como centroavante antes as melhores atuações dele tinham sido como nove mas com a chegada do Maestriani o Diório ficando à disposição eu acho que o Julimar ou ele é a terceira opção do ataque ou ele se encontra em outra posição e jogando como um ala direito ele foi muito bem ele foi muito bem levando essa bola em profundidade criando opções chegando no fundo e cruzando como foi o gol do Maestriani como foi aquela jogada que ele cruza e o Maestriani acaba perdendo porque ele tem muito essa força de ocupação de corredor e também trazendo a bola para dentro como faz aquele golaço como tem uma finalização em diagonal que o goleiro acaba defendendo então foi um Julimar muito influente nas chances mais perigosas do Atlético e eu vejo por exemplo o Léo Godoy de titular beleza mas aí quem vai ser o reserva do Léo Godoy eu prefiro por exemplo ver o Julimar nessa posição do que o Mads sabe ah mas dá para jogar Godoy e Julimar até dá Julimar um pouquinho mais para dentro com o Godoy um pouco mais para fora ou os dois dividindo alternando o Godoy em algum momento vindo para dentro também tem boa capacidade de passe tem muitas soluções técnicas o Léo Godoy deixa o Julimar para fora eu acho que o mais importante são esses jogadores entregarem soluções a Juan Carlos Osório entregar opções a Juan Carlos Osório e acho que tanto Beleze quanto o Vinicius Cauê quanto o Julimar não são peças protagonistas não são peças para a gente acreditar que vamos ter vendas de 74 milhões como foi o caso do Vitor Roque mas para a gente acreditar que naturalmente vão poder nos ajudar naturalmente vão ser peças úteis dentro de uma temporada longa e que a gente quer que ela seja realmente longa e a base gente ela às vezes é para isso para ser uma pecinha aqui uma pecinha ali e aí vai crescendo e vai lapidando e vai melhorando no final das contas você tem um jogador mais pronto mas se você tiver um jogador no banco se você tiver uma opção confiável eu acho que a base de alguma maneira já cumpriu e cumpriu muito bem o seu papel valeu pessoal tamo junto é nóis forte abraço tchau 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 tchau